E aí, meu irmão, tudo bem, enfim. Voltamos, voltamos, esqueci de fazer a mágica da mão do fantasma, enfim. Aí é bom de fazer. Bem, estamos aqui agora só para falar de livros, né? Como vocês estão vendo, tem livro, 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 do que é lado. Então, hoje eu vou falar de livros de música. Vou botar na descrição para vocês os links da editora para vocês que querem comprar, enfim, passar um olho, dar uma olhada, ver como é que é, como é que não é, essas coisas. Chegou recentemente, vocês sabem que eu gosto de violão, né? E eu toco um costetinho, né? Que o pessoal chama de fingerstyle, fingerpicking, enfim. Basicamente é a técnica de violão clássico, né? Para ficar mais na moda, botar um nome diferente, vamos lá. Mas é basicamente a técnica de trilhado que se usa em violão clássico. Pelo que eu tenho percebido, posso estar equivocado, mas pelo que eu estou percebendo, né? E até tinha um professor meu que falou mais ou menos a mesma coisa. Então, ele falou, olhei, pensei, juntei o que ele falou, com o que eu percebo. E bem, ele está certo em relação a isso. Basicamente, o fingerpicking, o fingerstyle, é basicamente a técnica de violão clássico Usado em repertório de música popular. Grosso modo. Aí tem o pessoal que faz os batucas aqui, que faz os frac-fung, que faz aquilo ali pra cá e não sei o que. É, o fingerstyle, como ele está mais próximo à música popular, Como ele trabalha com o repertório de música popular, de certa forma, ele absorve também um pouco da técnica da guitarra elétrica. Porque tem umas coisas de two hands que o pessoal faz, enfim. Tem uns batucas lá, que eles fazem aqui lá e tem que descobrir como é que faz aquilo. Enquanto eu estou pensando no basicão mesmo. Tem que fazer o básico, se você não faz o básico direito, você não vai fazer o sofisticado direito. Então, aprender primeiro a fazer o feijão com arroz, pra depois pensar em fazer uma, sei lá, uma ratatouille. Acho que é assim que fala, né? Não sei. Mas não estou falando de comida, né? É só um exemplo. Os livros, vou falando para os livros, vou falando para os livros, que é o que interessa os livros agora. Os livros que eu peguei, que já chegaram recentemente. Foram dois de fingerstyle, né? É esse aqui, que deve estar ao contrário para vocês, mas eu vou botar o link na descrição do vídeo. FINGER STYLE BLUES GUITAR, bem interessante. Passe o olho, tem umas coisas legais. Né? Ele começa assim, meio que do zero. Eu, particularmente, acho, comparado com o... Ô mamãe! Com o Emilio Pujol, a escolha razionada do Laguitar, eu acho ele um pouco mais... mais corrido no começo. Eu acho o início dele mais... mais acelerado. Né? O roll é mais... Ele começa mais devagar. Ele não pega tão pesado no começo. Mas, sem compensação, velho. No quarto volume daquilo, tu quer morrer. No segundo tu já tá querendo, mas... Enfim. Basicamente é isso. Aí eu tô vendo umas coisas interessantes aqui, eu achei bem legal. Tem algumas formas de acorde. Deixa eu ver. Acho que foi pra eu mostrar pra vocês um pouquinho. Eu vou ter que inverter a tela, senão vocês não vão entender bolhufas. Eu não sei se lá dá pra ver. Dá só um instantinho. Pera aí... Pera aí... Deixa eu vender melhor, ó. Eu vou fazer vocês... Eu vou fazer vocês... Vocês vão me acompanhar na navegação. Agora é melhor. Ô mamãe! Sai daí o PowerPoint! Ae! Agora vocês estão no OBS. Mas não é pra no OBS, tem que ir. É pra cá. Que beleza! Estamos aí, ó. É isso aqui. Estamos aqui... Na editora... Fundamental Chains... No Facebook... O que é esse negócio aí? Você pode comprar em PDF. Você pode comprar físico, que foi como eu fiz. Né? Deixa eu ver se tá dando pra ver direito. Eu não sei mais nada, véi. Eu mando pra cá. Deixa eu ir pro cantinho aqui pra ajudar vocês. Vocês conseguem ver aí. Não vai adiantar nada. Eu vou ficar gigante ali. Vocês não vão ver. Boiufa! Agora vocês vão ver alguma coisa. Ah! Deve ter melhorado. Que bom! Ah! Espero que tenha melhorado. Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui e ver alguma coisa. Ah! Lá vamos nós! Ó! Que aventura! Fantástica! Ah! E aqui não abriu nada. Tá? Tá bom! E aqui... Eu não vou comprar em PDF. É que eles falaram uma coisa. Né? Mas no beginning de complexo... Não existe? Blah! 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 Né? Aí nós vamos lá. Cadê? Tá bom. Vamos lá. Vamos na Amazon então. Pronto. Cadê? Aeee! Fingersai buvita! Vamos lá. Aqui. Não vocês sabem. Ó! 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 O bichuquim no meu canal aqui. Dejeto Filosófico. Meu Deus! O que que tá acontecendo? Foi pra uma bagaceira? Ah! Agora eu acho que deve ter ido. Ah! Eu sei que eu comprei recentemente. Inclusive eu tô falando dele agora. Tá vendo? Ó! Tá dizendo ó! Eu comprei. Você comprou em 5 de maio de 2021. Tô sabendo. Mas vamos lá. Mas a ideia não é essa não. O que eu quero fazer é o seguinte ó. Ó! Vamos aqui na entrada aqui ó. Vamos olhar. Ó! Meu Deus! O que tá acontecendo? É! É! É isso aí! Em vez de eu mostrar pra vocês aqui ó. Aqui no meu papel. Eu mostro aqui pra vocês. Tem uma prova aqui. Vocês podem dar uma olhada. Tá! Não tô ganhando um centavo com isso. Eu tô passando aqui só pra mostrar pra vocês. Tá! Tem uma. Tem uma amostra grátis aqui. Pra vocês fazerem um test drive em básico. Se quiser. Aí tá em inglês né? O bagulho tá em inglês. Vocês estão sabendo que tá em inglês. Né? É! 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 Aí tem áudio. Você vai lá no sitezinho dos caras. Lá com. Tem uma bagaceira num código doido aqui. Que eu ainda não encontrei. Que você baixa o áudio. Um dos troços. Né? E vamos lá. Aí você vai. Né? Primeira parte do livro vai falar sobre os exercícios rudimentares. A independência dos dedos. As escalas essenciais. Pedal. Bass. Não. Se não atras de baixo pedal. Técnicas expressivas. Bend. Slider. Double stop. Hammer on. Pull off. Isso aqui é ligado né? Vibrato. Ahn. Véi. Não sei. Baboei aqui. Um oitavo. Nota de um oitavo. E dezesseis avos. Ah. Tem que olhar lá no livro. Não tô lembrando que isso não. É. 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 Os termos que eles usam. São diferentes do que a gente brasileiro. Tá acostumado. Aí. Eu vou bater o olho. Eu vou bater o olho nesse troço lá. Eu vou. Eu vou entender do que se trata. Deixa eu olhar aqui rapidinho. Pera aí. É. Nossa. Parece que eu já abri. Já não. Direto no bagulho. Me brata o treme-treme, né? Ah, isso é pra tu tocar No E do tempo, né? Um, E, K, Pá, Tó Esse é o, é o, é a síncope, né? Tipo, o ritmo tá aqui, o andamento, né? Tá, ah, 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 ah Que dá a sensação de swing, né? É blues, né? Tem um reboladinho, né? É, que é um bagulinho pra fazer aqui, Alter É aquele, é, swing felt É que eles tocam 4x4 como 12x8, enfim Blues, jazz, também assim Enfim Qualquer um que estuda, escutou blues, jazz Já sabe do que eu tô falando Eles escrevem 4x4 Mas tocam como compasso composto Não sei por que eles não escrevem direto Que compasso composto mas tá bom. Aí depois tem vários links, várias frases em acordes diferentes, né? Aí começa aqui, blá blá blá. Vou mostrar direto o exemplo. A imagem aqui no exemplo tá horrorosa, mas aqui no pra valer aqui é bem legal. No papel é bem interessante, tá? Tá bem nítido. Aqui na, ai meu Deus, essa amostra grátis aqui ela tá, parece que tá meio apagadinho, mas no papel ele é bem claro, bem definido. Tem umas, tem umas pontas aqui, é uma empenadinha de leve, mas nada que atrapalha, atrapalha a leitura, né? Basicamente é isso, né? Aí aqui entra com um polegarzinho, né? Blum blum, só a corda-mira. Aí aqui depois ele entra e começa a entrar com o indicador, com o anel A. Aí ele pede pra ele ter mudado, né? Aqui ó. Isso aí. Aí daqui ele começa a botar duas notas por tempo, né? Porque o baixo tá fazendo a marcação no tempo, em cima tá 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 e isso, e aqui o legal da key out era do strypets e aqui agora são quatro e aqui mistura Tá, 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 tá Aí embaixo mistura mais Tá, 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 tá Tá, 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 tá E aí vai, né? Aí tô mostrando aqui só pra vocês A parte de ritmo, vai repetindo isso por enquanto Aí vai lá pra frente Aí começa a misturar, quem tá vendo? Cá embaixo aqui, ó É sempre bem, ó Tá, 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 tá Tá, 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 tá Tá, 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 tá Tá, 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 tá Tá, 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 tá Tá, 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 tá E aí vai Aí eu mostro alguns acordes, né? Mi maior, mi maior com sétima Lá maior, lá maior de novo Lá maior com sétima E aí vai misturando e mostra Bota os acordes E aí acabou Que eu acho Aí vem mais um pouquinho Bem, aí agora se quiser Só ir lá pegando pra comprar, né? Aí eu vou tentar agora o outro Ah, que beleza E como eu já tô na Amazon Mamãe Eu tô na Amazon Eu vou direto para o Fingerside Aí, né? Ctrl C, Ctrl V Aquela bagaceira Vai filhinho Eu fiz Eu juro que eu fiz E aí Como é que é esse aqui? Ah, aqui tem um monte deles Tá vendo? Beleza Cadê? Fingerside 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 Esse aqui Esse é o outro livro que eu ia falar Então eu já posso Já posso ficar por lá mesmo Vai, meu filho Vai, boneca Aê Aqui, ó A capa comum, né? Aqui Aqui é o mesmo esquema Vamos, mamãe Aê Antes de quase o começo, né? Que bonitinho, ó Que fofo Nós chegamos na capa Vai, capa Aê Algo bonito Chegamos a cá Vou botar o daqui Vou botar o da Amazon Vou botar o da editora Boto os links todos Pra vocês darem uma olhada A quantidade de troços Que eles tem de guitarra Guitarra e violão, né? Enfim Tem os cagedes da vida Os cagedes da vida Tocando ali por pão E na introdução Olha só Fala as coisas interessantes Aqui Fala sobre Cadê? Cadê? Fala sobre os vários estilos De música country Fala sobre os banjo rolls Não sei o que é isso não Mas enfim Pelo que eu passei Eu vou olhar Não sei a tradução Mas é Aqueles Aquelas corridinhas Que o banjo faz Aquela coisa doida Ela que é rápido Pra burra Que é bem legal Enfim É isso Aí vamos lá Cadê? Vamos passar aqui Os livros O livro aqui Kindle Rends Rends Aqui Fala Que eu não Conto um pouquinho Da história Tanto do Country Quanto do Blues Conto um pouquinho Da história Dos estilos Né? O princípio da técnica Country Fingerstein Guitar Balance Basic E aí Vamos lá Também Alternating Bass Quer dizer Você vai tocar Com o polegar E os baixos Alternados Que vai Pim pum Pim pum Pim pum Pim pum Que é um bagulho Doido Lando Pessoal corte Curte Curte Compartilha Esse aí Por exemplo Vou fazer Aqui pra vocês Só pra vocês Entenderem O que é Do que é isso Ó Meu baixo Meu baixo Meu violão De sete cordas Então Ignora Esta aqui Esse que está escrito Isso aí Depois ele faz Embaixo Em si Com sétimo Em si Maior Mas ali Aqui Isso aqui É o Isso aqui Né E aí Isso aí Vai pra baixo Ele continua Fazendo vários Exercícios De baixo Né Esse aí Tá bonitinho Ó A vara No sol Também faz Ó Meu mamãe Mais não Essa bagaceira Aí Vai fazendo Aí vai fazendo Outro Você vai fazendo Muita variação Aí tem Trocentas Milhões de variações Isso aí Pra você Brincar Com o polegar Aí você vai Falar com Um joinha Assim Poderoso Né Deu E Ba 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 Aqui O baixo Também Continua baixo Mais baixo Tá Tá E aí Acabou Acabou Só mostrou o baixo Então é isso aí E aí E aí E aí E aí Eu acho que é só pro cá Tudo bem Enfim Essas traduções Automáticas Eu sou meio Meio chatinho com isso Mas enfim E voltamos para o programa Agora chega de captura de tela Vamos voltar Para a apresentação E agora é isso aí Então é isso Por hoje é só Já falei pra burro Tem quase 20 minutos falando aqui Mas foi bom que eu mostrei pra vocês ali O livro lá Uma parte dele foi mais fácil Mostrar por ali Vou pegar aqui Já que estava lá Então eu vou tocar aqui O fechamento e o abrimento E aí a gente termina O fechamento e repetindo a abertura É isso Tá bom Chega Então daqui a pouco O Toby vai me dar um soco na fuça Chega disso Tá bom né Até mais Tchau 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 Tchau